Hoje eu acordar Depois de uma pressa aí Era meu aniversário Eu queria é curtir Liguei ao HP Para saber o que fazer E perguntei o que é que ele iria trazer Eu disse, brother, vou trazer um carro cheio de mulher De todo tipo e pedi o banco de escolher Eu não acreditei Disse, estás a brincar Fica espantado quando viu que acabas de assinar São meninas boas Meninas caras É tudo só para nós Ninguém põe as patas Restida sem rigor Aqui dentro dá calor No preciso momento se afeta Sabes que eu sou Se é precuritinho Sabes que eu sou Quando é precuritinho Sabes que eu sou Se é precuritinho Sabes que eu sou Se é precuritinho Sabes que eu sou Oh 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 Toda a gente estava cheia Na noção que estava a ter É pra tudo e pra mandolê Quem me viu e quem me vê Já me olho 100% na mente Canto desconto sem fundamento Estou muito quente no momento E mais à frente no pensamento Eu não preciso de convite Em qualquer festa eu só viver Sente o andamento do vide Se queres entrar dá um vide Quando pego no mic toda a gente diz que tem Se entro na roda Dizem que eu sou o tom do pedaço Se eu canto Se eu danço Se eu mexo Se há festa Sabes que eu vou Quando pego no mic toda a gente diz que tem Se entro na roda Dizem que eu sou o tom do pedaço Se eu canto Se eu danço Se eu mexo Se há festa Sabes que eu vou Sabes que eu vou Sabes que eu vou Se é freio por ti Tu sabes que eu vou Se é freio por ti Tu sabes que eu vou Se é freio por ti Tu sabes que eu vou E aí Obrigado.